Ibrahim Traoré, o novo líder autoproclamado do Burkina Faso, diz que o país está em situação de emergência. Este capitão assume o poder com o apoio das Forças Armadas após a demissão do tenente-coronel Paul-Henri Saudago d'Amibá, que aconteceu no domingo e que era esperada desde o golpe de sexta-feira que levou à queda da junta militar que geria os destinos do país. Precisamos efetivamente de mudar de ritmo. Temos de agir rapidamente. O país inteiro encontra-se em situação de emergência. Portanto, cada um ao seu nível deve ser capaz de avançar mais depressa e abandonar a pesada e desnecessária burocracia. O país estava a ser governado por uma junta militar que tomou o poder há cerca de oito meses. Entretanto, o secretário-geral da ONU já condenou qualquer tentativa de tomada do poder pela Força das Armas e apelou a todos os intervenientes para se absterem de usar a violência e procurarem o diálogo num país que, de acordo com António Guterres, precisa de paz, estabilidade e unidade para combater grupos terroristas e redes criminosas que operam no seu território.